Essa é uma pergunta que, na verdade, acontece há bastante tempo, né? E acho que antigamente ela ainda era um pouco pior. Mas já tem muita gente que se pergunta qual que é o melhor inglês, o britânico ou o americano. E hoje em dia, na verdade, isso não importa. Por mais difícil que seja aceitar, a gente trabalha hoje com a ideia de inglês global. E se o objetivo de aprender inglês é você conseguir se comunicar com diferentes pessoas, você tem que estar preparado para conseguir entender, desde o inglês americano ao inglês britânico, passando pelo francês que fala inglês, pelo chinês falando inglês, pelas diferentes nacionalidades usando o inglês como língua franca. Então, hoje em dia, é muito mais importante do que escolher uma variável do inglês para você estudar e ficar focado apenas naquele inglês ou americano ou britânico, o que quer que seja que você escolha, é você estar preparado para viver num mundo globalizado, onde o sotaque não é tão importante. Porque o que é importante é o que a gente chama hoje do conceito de inteligibilidade. Você conseguir ser bem compreendido quando você fala. E, logicamente, você conseguir entender diferentes pessoas de diferentes nacionalidades usando o inglês para se comunicar. E, logicamente, você conseguir entender diferentes pessoas de inteligência. E, logicamente, você conseguir entender diferentes pessoas de inteligência. Obrigado.